Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo de produção de um trilho de mesa, tá? Eu fiz trilho de mesa há uns dias atrás, eu fiz ele todo no branco, eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, tá? Mas eu fiz esse trilho de mesa, ele todo branco, tá? Que foi uma encomenda, como foi uma encomenda eu não consegui gravar porque eu fiz, a cliente estava meio com pressa, então eu fiz num dia lá, acho que eu levei uns dois dias para fazer e já entreguei para ela, não consegui, eu tirei só uma foto também, porque eu terminei a noite, no outro dia pela manhã eu já entreguei, mas eu vou deixar a foto que eu tirei para vocês aqui, tá na tela, e eu vou fazer agora, eu postei essa foto e recebi uma encomenda para fazer ele também no vermelho, tá? Ele vai ter aproximadamente um metro e vinte, um metro e trinta por aí, tá pessoal? Eu vou fazer ele com cinco bloquinhos, né? Mas eu vou mostrar para vocês, tá? Ele é um trilho de mesa muito rápido e fácil de fazer, ele não é difícil, tá? Eu vou começar, então eu vou estar utilizando esse vermelho aqui, ó, o Big Cone da Supremo, vou estar utilizando ele para fazer, porque o que eu fiz no branco, eu fiz ele com um metro e quarenta e foi quase um cone, foi todo cone de seiscentos, acho que se sobrou umas cento e cinquenta gramas só, tá? Mas ele é super rápido de fazer. Eu vou começar aqui com você, eu vou começar a fazer ele, assim que eu fizer o primeiro bloquinho, eu já venho aqui mostrar para vocês qual trilho, como que tá ficando, tá pessoal? Então eu vou começar e já venho mostrando para vocês, lembrando que eu só utilizo o barbante número seis, então eu utilizo essa agulha aqui, que é a linha número quatro, tá bom? Então, bora lá para o vídeo. Ó, então pessoal, eu vim aqui mostrar para vocês como tá ficando o meu trilho de mesa, ó. Aqui o início é com três, é com um leque, são três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, e depois você vai fazendo o... A continuação, né? Vai aumentando os pontos aqui. A minha cliente, ela quer esse trilho com um metro e vinte, tá? Eu já fiz aqui três bloquinhos, ó, e já vou iniciar aqui o quarto bloquinho. Eu tô utilizando esse vermelho aqui, né, que é o big cone da Supremo, que vocês viram. E eu acho que para ficar desse tamanho que ela quer, eu vou precisar fazer mais dois bloquinhos ainda, tá? Esse trilho de mesa, ele é muito fácil, muito rápido de fazer. Tem a opção também, de quem gosta, né, fazer umas florzinhas para colocar aqui. Mas a minha cliente, ela não quer com flor, tá? Então, é só vermelho. Quem quiser também, ó, esse tamanho aqui, ele já tá um tamanho bom. Às vezes, que nem eu, essa minha mesa aqui, ó, ela é uma mesa pequena. Então, se fosse botar esse trilho aqui, daria certinho nela. Tá? Com três bloquinhos também aqui, já dá pra fazer pra vender, ó. Depende muito da mesa da sua cliente, do tamanho que ela vai querer, né? Com três bloquinhos, ele já fica um trilho bem bonito. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, com três bloquinhos, ele já fica ótimo também, né? Eu vou fazer agora mais dois bloquinhos. E depois que eu fizer os dois bloquinhos, eu venho mostrar pra vocês, tá? Como que ele vai ficar. Eu achei esse trilho aqui super rápido e super prático de fazer, né? Porque ele é só continuação. Essa parte aqui, esse detalhe que fica aqui do lado, ele é muito bonito. Eu acho que, algumas flores, eu acho que vai ficar super bonito. Ó. Eu vou, depois que eu finalizar, eu ainda vou fazer um, tipo, um biquinho aqui na ponta, tá? Mas eu venho mostrando pra vocês, tá, meninas? Então, eu vou finalizar agora, fazer mais dois bloquinhos. Vou finalizar o trilho e daí eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, fique até o final pra você ver como vai ficar esse trilho. Voltei aqui, meninas, pra mostrar pra vocês, ó. Como ficou o trilho. Eu fiz ele com cinco bloquinhos, tá? Ele ficou com cinco bloquinhos e aqui eu fiz um biquinho na ponta, tá? Ele ficou medindo um metro e vinte por quarenta e seis de largura. Foi o tamanho que a minha cliente pediu. E ele ficou pesando quatrocentos e três gramas, tá? Se vocês verem, ele é só repetição. Ele é um trilho muito simples e bem fácil de fazer. Eu gostei bastante de fazer ele. Eu já fiz ele num branco, porém, eu fiz com seis square, porque... Seis square não, seis bloquinhos. Porque ele era um pouco maior que a minha cliente pediu. Eu pedi com um metro e meio. E isso daqui foi o que me sobrou, tá? Porque eu abri esse big cone pra fazer. Sobrou bastante ainda, né, pessoal? Big cone tem esse... É melhor ele por causa disso. Se eu precisar, eu... Sobrou bastante ainda ali, ó. Então, tá aqui o trilho de mesa finalizado. Se vocês verem aqui, ó. Cada bloquinho tem doze carreirinhas, tá? São doze carreirinhas cada bloquinho. E aqui no final, esse bico é o mesmo detalhe que tá aqui do lado, ó. Se vocês verem, é o mesmo detalhe. Porém, fica como se fosse um biquinho, tá? Eu fiz dos dois lados. Vocês podem ver, ó. Eu fiz dos dois lados. Eu achei ele bem rápido e bem fácil de fazer, tá, pessoal? Então, o valor de venda dele aqui... Que eu vendo, né? Que eu consigo vender aqui na minha região. Então, por ele ser rápido, ser prático e não ter nenhum tipo de aplicação, o valor de venda dele é de R$70,00, tá? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, do passo a passo pra vocês, tá? Gostou do vídeo? Já deixa um like. Quem está assistindo ainda, não for inscrito no canal, já se inscreva aqui e também compartilha esse vídeo pra tá me ajudando. Eu vou deixar a foto dele pra vocês aí no final do vídeo, pra vocês estarem vendo como ele ficou, tá ok? Obrigado a todos por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!